O que é o Jornal Machado? 100, em cada 100 portugueses, nunca ouviram falar do Jornal Machado. O planeta gira apesar desta ignorância do Jornal Machado. E eu pessoalmente odeio-o. O que é o Jornal Machado? É um livro que, fazendo parte de um projeto de investigação de doutoramento, se insere também num projeto de investigação mais vasto do nosso Centro de Investigação, o Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, em que pretendemos explorar aquilo que é o fazer da história colonial através da tecnologia, não apenas num contexto mais tradicional, que é, no fundo, vermos como é que as infraestruturas se impõem nos terrenos, mas também pensando nas problemáticas de hoje. Música Amém.